A abertura do evento online Pite of Science Maranhão 2020 foi nessa terça-feira. Esta é a primeira vez que o Estado participa do evento. O diretor científico da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado falou sobre o incentivo à produção científica no Maranhão. A realização desses estudos, eles são de extrema importância para aumentar o impacto na produção do nosso Estado, especialmente nas pesquisas nas universidades e também ajudar os nossos programas de pós-graduação. Afinal de contas, através desse volume de produções, é que nós temos melhores conceitos e com esses conceitos elevados podemos abrir mais programas. A professora Thais Guedes de Caxias destacou o grito de independência da ciência na Semana da Pátria, investimento ou morte? Ela destacou que o orçamento do Ministério das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações caiu no Brasil de R$ 8 bilhões em 2013 para R$ 3 bilhões em 2020, colocando em risco a sobrevivência da ciência brasileira. Segundo dados do Indicadores Nacionais de Ciência, Tecnologia e Inovação de 2018, o Brasil investiu em 2017 menos de 1,3% do PIB em pesquisa e desenvolvimento, enquanto as nações mais desenvolvidas destinam em média 3%, chegando a 4,5% do PIB no caso da Coreia do Sul. O primeiro dia do evento finalizou com o doutor em Biologia Animal, Lucas Ramos Costa, da Universidade Estadual do Piauí, explicando sobre a saúde dos rios e o papel dos insetos aquáticos neste processo. Então, aqui é o momento que a gente está discutindo isso, fazemos uma reflexão também sobre o nosso comportamento diante disso, de que forma nós estamos dando valor à nossa biodiversidade, ou de que forma essa biodiversidade pode nos dar um alerta sobre o nosso modo de vida.